Está rodando? Está rodando? Está rodando? Quer dizer, vamos ver isso a partir de três perspectivas hoje. Tenho a honra aqui de ter dois colegas de departamento e também de programa de pós-graduação. E temos a honra de receber também um convidado externo, que eu já vou falar sobre ele. Começo aqui pelo Gustavo. Gustavo Groman, que é professor do Programa de Ciência Política, da linha de instituições políticas. Vai abordar a partir de uma perspectiva do Legislativo, relação executivo-legislativo. Depois falará o Fabiano, também colega aqui do PPG e atualmente coordenador do programa, que vai falar a partir da ótica do Judiciário. E, por último, o Fernando Bizarro, que faz doutorado na Universidade de Harvard. Vem trabalhando com o Maine Rining já há algum tempo e que participa de um projeto de pesquisa comparado. E, a partir disso, ele vai analisar, eu não vou antecipar muito, mas vai analisar um pouco os avanços, retrocessos do processo de redemocratização e consolidação democrática, tendo o Brasil como o ponto central da sua exposição. Cada um vai ter mais ou menos em torno de 20 minutos, relativamente, não tem um controle rígido, mas mais ou menos 20 minutos para que depois, se alguém que estiver assistindo aqui presencialmente, tiver interesse, fazer questões. Então, o nosso teto aqui é mais ou menos até as sete da noite e, sem mais delongas, vamos começar, então. Como eu mencionei de início, temos o Gustavo, que vai começar com a gente aqui a nossa discussão de hoje sobre a crise brasileira. Ok, boa tarde, então, a todos. Bom, eu vou fazer a minha intervenção desde um ponto de vista da relação executiva-legislativa e isso implica, em primeiro momento, considerar o que há de novidade nesta relação. A primeira novidade que a gente encontra é na composição do próprio legislativo, ou seja, temos um cenário de intensa fragmentação partidária. Diferentemente, obedece a uma tendência que vinha se colocando, especialmente após 2010, a multiplicação de partidos e a fragmentação de forças, ou seja, partidos mais tradicionais, que dispunham, inclusive, de força parlamentar substantiva, viram seu número de cadeiras diminuir drasticamente. E a emergência de novos partidos, constituídos no bojo da crise do governo Dilma, do processo de impedimento, e a partir das manifestações de 2013. Então, há uma fragmentação partidária substantiva dentro do parlamento. No entanto, houve a manutenção do que a gente chama de bancadas transversais, ruralistas, evangélicos, bancadas da bala. Todas essas bancadas transversais, elas permanecem habitando o legislativo e, provavelmente, até têm um ganho mais força diante dos últimos resultados eleitorais para a composição do Congresso Nacional. E a pauta política? A pauta política pode se reconhecer um certo consenso dos setores majoritários, especialmente nesses setores chamados do centrão. Há um consenso em torno das pautas neoliberais para o plano da economia. E não iniciou no governo Jair Bolsonaro. Iniciou já no governo Temer. As medidas levadas por Temer a serem decididas no Congresso estão na mesma linha que estão sendo decididas atualmente. Especialmente, e nesse bojo, nessa perspectiva de princípios e orientações neoliberais do ponto de vista da economia, nós estamos assistindo hoje o processo de votação da reforma previdenciária. Nesse cenário todo, após o impedimento da presidente Dilma, nós assistimos a uma esquerda sem força e isolada. E o seu isolamento é muito mais decorrência, não apenas da sua derrota no mundo parlamentar e político mais evidente, mas também a sua profunda distância em relação às possibilidades de movimentos e lutas sociais. Cabe dizer, então, que, de uma certa maneira, este quadro das lutas sociais precisa ser melhor examinado para que a gente compreenda a conjuntura brasileira. Porque não basta a gente produzir críticas aos setores mais à esquerda quando a sociedade está organizada de determinada forma e atuando de determinada maneira. Eu lembro muito sempre as atuações dos setores populares na Argentina, depois da crise que sucedeu-se à queda do De La Rue. Vocês devem se lembrar dos episódios envolvendo os piqueteiros, que eram episódios bastante violentos e bastante radicais na sua intervenção, e que redundaram em absolutamente nada de transformações profundas do ponto de vista dos setores populares na Argentina. Se não apenas a emergência do casal Kirchner, com políticas mais à esquerda, e que também não foram capazes de imprimir algo substantivamente novo dentro do cenário argentino, tanto que Macri se elege com alguma folga. Por mais que tenha problemas atualmente, naquele momento, isto revelou que as simples manifestações populares, quando não bem organizadas e bem direcionadas, podem chegar a lugar algum. E se a questão mais evidente do legislativo, de transformação desse legislativo, foi no sentido da fragmentação política, já do lado do executivo a gente não tem uma permanência. Nós temos uma mudança muito forte no estilo de ser da presidência da República. E o que eu quero dizer com isso? Jair Bolsonaro está fazendo um novo jogo com o legislativo. Eu lembro da tese do Fabiano Santos para justificar o seguidismo do Congresso em relação ao presidente. Havia um certo jogo. O presidente liberava recursos ou o presidente tinha a sua agenda desembaraçada e os deputados lucravam com esse tipo de adesão. Então, as propostas, a agenda decorria da ação e do desejo do executivo. O Congresso, mais ou menos, apoiava esta agenda e, em troca, recebia os bônus de estar apoiando uma agenda vencedora. E, para alcançar esta adesão, muitas vezes, havia um preço a ser pago. Ou eram cargos ministeriais, ou eram emendas orçamentárias, e, por que não, até mesmo beiradas de corrupção. Pois bem, Bolsonaro muda esta equação, ou está tentando mudar esta equação, no seguinte sentido. Lança o projeto de reforma e não se transforma no responsável pelo projeto de reforma ser bem sucedido dentro do Congresso. Com isso, ele diminui as interfaces com esse legislativo, voraz, por recurso, e trabalha num limite muito menor do que os outros presidentes. Sem necessariamente ter uma atitude belicosa para com este Congresso. Por mais que eles tenham feito escaramuças com o Congresso, dizendo do Congresso ser da velha política, ele não se recusa a fazer o que Collor e Dilma se recusaram, dar recursos. Ele não se recusa a isso. Portanto, nós podemos observar, inclusive, essa questão, quando olhamos a recente liberação das enemas. Então, e por que o Bolsonaro faz isso? Bom, ele não tem necessariamente uma adesão muito grande a toda uma agenda neoliberal estreito-sensos. Quem tem essa agenda é o Paulo Guedes. O Bolsonaro faz um personagem e cumpre o seu papel. É um carioca malandro, que não respeita hierarquias, por isso a capacidade dele de colocar os militares no bolso, porque ele não vai se subordinar a generais. Ele vai interagir direto com a tropa. O problema do Bolsonaro não são os generais. Ele está pouco se lixando para os generais. E essas posturas dele levam a que ele não se envolva com o processo legislativo estrito-sensos. E ele dá margem para o Maia fazer isso. Ora, o Maia, assim como o Alcolumbre, eram raposinhos que estão virando raposões. E assim como todos os integrantes, os novos integrantes dos partidos e do legislativo, e até mesmo do executivo, estão aprendendo a atuar no Estado brasileiro. Eles estão aprendendo. Então, qualquer perspectiva que considere o seguinte, que esses seis meses de governo vão permanecer no seu caos, confusão e mal entendidos, eu creio que pode haver surpresas. Porque esse caos, que muitas vezes aparece de forma tão espontânea, ele é mais interessado do que a gente pode imaginar. A reforma atual que está sendo votada é um exemplo perfeito desse tipo de atuação que a gente sempre viu acontecer entre executivo e legislativo. Ou seja, o executivo manda um projeto mais duro e o legislativo faz as modificações e leva os louros de ter colaborado com o executivo. E as pautas corporativas, elas sim entram lá para dentro, mas há o truque de votação. Isso aí é um mecanismo de votação que é muito conhecido. Vota-se o projeto como um todo e depois pegam-se os destaques em separado. E esta separação de projeto como um todo e destaques faz com que as pautas corporativas sejam derrotadas, sistematicamente derrotadas, a não ser aquelas que interessam ao governo. E o que a gente está assistindo? Há alívio para o setor de segurança e talvez agora há uma possibilidade de alívio na base para os professores, porque esta base é maior e as conexões com o campo dos deputados eleitos e senadores eleitos podem ser mais profundas. E o resto é o resto. O outro mecanismo de cooptação do executivo em relação aos membros do legislativo para formar sua coalizão, Bolsonaro não usou. Esse é um outro diferencial. Os partidos que habitam atualmente os ministérios são na figura de indivíduos. não são parte de grupos sistematicamente organizados e negociados no plano do executivo. E os demais cargos estão todos voltados para os grupos constituintes do grupamento de apoio principal ao Bolsonaro. São olavistas, militares de extrema direita, evangélicos e celebridades até, como o Moro, o Astronauta. Então, assim, estão todos jogando para a plateia. A plateia é a sociedade brasileira mediada pelos meios de comunicação e as indústrias de redes sociais. Que estão perdendo, talvez, um pouco da sua força nesse momento. Por quê? Porque eu acredito que o jogo está dominado. Não há mais a necessidade de intensificar esse tipo de coisa. Resta ver, por exemplo, que o setor militar foi devidamente colocado no lugar pelos olavistas. Os olavistas ficaram mais discretos, mas nem por isso ambos deixaram de ter a sua atuação dentro do legislativo. E uma coisa a gente já antevê. O Guedes já percebeu o rumo que está tomando a atuação do legislativo. E olhem que esta primeira votação da reforma previdenciária foi uma vitória do Maia, mas é significativa no seguinte sentido. Não foi por uma margem estreita. A votação não foi por uma margem estreita e isto é gravíssimo. E o Guedes já viu que a coisa está se encaminhando para uma torta bem macia que já lançou o próximo passo. E o próximo passo é atacar o Estado, demolir mais ainda com o Estado brasileiro. No seguinte sentido, ele propugnou revisar ou reexaminar ou alterar todos os sistemas paralelos ao Estado, propriamente dito, administração direta, como as autarquias. Ora, para bom entendedor, meia palavra basta. Quem é a autarquia? A Universidade Federal. O próximo passo, então, é desmanchar com as autarquias. Prejudicar o funcionamento, especialmente, das universidades federais. Por que isto? Porque nós todos sabemos dos compromissos do Guedes com isto e aquilo e a sua tendência a privilegiar as universidades privadas, mas não as boas universidades privadas. As universidades que nós chamamos de caça-níqueles. Então, este é um primeiro resultado deste embate, ou desta relação entre o executivo e o legislativo, que fica transparente. Não é apenas a vitória do governo na reforma previdenciária. Se trata da afirmação de uma pauta neoliberal. Já a pauta de costumes, que é mais afeita ao mundo dos evangélicos e mais afeita aos setores conservadores, esta pode se ver com mais problemas. Por quê? Porque há, na sociedade brasileira, um movimento substantivo em relação a essas questões de liberação de costumes. E que não tem correspondência no mundo do trabalho. O mundo do trabalho não conseguiu se organizar para barrar a reforma da Previdência. A greve geral foi uma piada. Vamos falar com todas as letras. A greve geral foi uma piada. Ela tentou embarcar naquelas movimentações que o campo da educação fez com muito sucesso, mas não conseguiu. Então, os setores do mundo do trabalho estão seriamente prejudicados nas suas possibilidades de ação. Então, nós vemos que o campo da educação consegue alguma mobilização, e vai ter que se mobilizar mais daqui para frente. E o campo dos movimentos sociais em relação a costumes também tem alguma mobilização capaz de complexificar as decisões tomadas pelo Legislativo, barrando possíveis vindas de projetos conservadores por parte do Executivo. Mas, esta pauta neoliberal, ela passou, no campo da economia e da regulação do trabalho, passou como, sei lá, uma escola de samba lá do primeiro nível no Rio de Janeiro. Então, nós podemos falar que este não é um governo de perdidos. E este Congresso, apesar da pouca experiência de uma série de indivíduos que estão o habitando atualmente, ele também não é um Congresso de perdidos. E o que importa isto para a teoria que examina as relações entre Executivo, Legislativo e o Congresso? Bom, eu creio que não é tanto a forma que o Congresso atua, mas sim a relação que o Executivo está colocando para com o Congresso, tentando inverter algumas coisas que eram bem estabelecidas. A responsabilidade sempre é do Executivo. O Bolsonaro dividiu esta responsabilidade atualmente com o Legislativo. Isto é novo. E pontos de discussão para o futuro. Como é que este Congresso, que dividiu a responsabilidade agora da reforma da Previdência com o Bolsonaro, como é que ele vai ser percebido pela população? Quem é que levou a melhor, digamos assim, junto à população neste tipo de embate? Por que eu falo isso? Porque quando a gente observa a separação da população em apoio ou não ao governo Bolsonaro, nós vemos que ele tem a regra dos terços. Há um terço que apoia Bolsonaro, há um terço que não sabe para que lado vai e há um terço que está contra. Então, isto é um cenário que ajuda o governo. E se ele continuar jogando para o público, especialmente o seu público, tem tudo para permanecer dando a coordenada. A esquerda, já falei, ela está isolada, está especialmente sem um projeto adequado, não tem conexão mais com a sociedade, como havia no passado, e isso é um sério problema. Porque as agendas, então, vão se definir a partir do centro para a direita, que tira ainda um centro forte. E eu vejo como uma das possibilidades, um dos poucos movimentos que atualmente impactam o legislativo e a sociedade como um todo, são os movimentos em prol da educação. Portanto, creio que a universidade, a educação, todos os sistemas de educação dos estados e municípios, todos os integrantes desses sistemas, vão se ver guindados a uma posição de serem, digamos assim, uma espécie de ponta de lança do que seria uma resistência. Uma resistência, é meio contraditório falar em ponta de lança numa resistência, mas eu vejo mais ou menos isto. Isto é a parte mais aguda possível de ser construída para resistir a um governo que está estabelecendo um novo tipo de jogo no cenário da relação executiva-legislativa. Era isso. Beleza. Bom, então, agora já estamos à noite. Está pegando? Está, está. É que não sai lá. É estranho não ouvir, né? É, a gente não ouve. Bom, então, boa noite a todos. Eu vou trazer aqui alguns elementos, assim, mais específicos, né, sobre a relação, a presença das instituições judiciais, expandir um pouco do judiciário para o Ministério Público e outras instituições que jogam, né, com esse monopólio de anunciar o direito, né, e trazer um pouco essa dimensão corporativa dessas instituições e como elas se relacionam aí com o espaço político e como isso entra aí na nossa conjuntura política, né, quer dizer, quando se fala aí no judiciário, nas instituições judiciais, o primeiro ponto é, para pensá-los, né, no espaço político, é romper com qualquer ilusão, né, de que são instituições que são, bom, são apenas contra majoritárias, são neutras ou que só jogam a favor da inunciação da lei, mas sim, né, trazê-las justamente para mostrar como elas funcionam, como elas operam politicamente, né. Então, as instituições judiciais brasileiras, hoje, elas estão surfando numa onda, né, de um grande crédito político, né, que foi acumulado desde o processo de redemocratização, né. Se nós pensarmos na pré-constituinte, final da década de 70, quando começaram os primeiros movimentos entre juízes e, principalmente juízes, mas também professores de direito para denunciar o conservadorismo, né, das práticas judiciais, nós vamos pensar em 1979, que teve a primeira greve de juízes no Brasil, né, qual era o mote? A denúncia do conservadorismo, né, das práticas judiciais, que o direito está a serviço da propriedade, o judiciário está a serviço da reprodução da propriedade, né. A partir da Constituinte de 86 e da Constituição de 88, esse novo modelo que se projeta para a década de 90, é que trouxe essa ideia de um judiciário progressista, né, de um judiciário fiador da democracia, né, e que, bom, ao longo da década de 90, em função da interação com a conjuntura, principalmente dos tribunais superiores, aí lê-se o STF, mas não só, né, também os tribunais superiores estaduais, atuou muito nesse sentido de, bom, tentar o que os juristas chamam a efetivação dos direitos da Constituição. Então, isso pegou um pouco a década de 90 e contribuiu para a construção aí de uma imagem também, de um crédito muito grande do judiciário como um fiador aí da cidadania no Brasil, né, principalmente dessas cortes superiores e cortes regionais superiores. Bom, o que se tem hoje, né, principalmente, esse é um processo que já começa no início da última década, é um judiciário que está bastante alinhado, né, e eu digo aqui o judiciário nas suas posições políticas públicas, né, na sua atuação de liderança nas operações de anticorrupção, porque isso, quem estuda o judiciário já sabia, né, mas depois vai vindo à tona de forma agora mais embasada, né, em áudios ou em vazamentos, né, de conversas, mas isso era algo que já estava bastante presente, mas é um alinhamento do judiciário com os setores, ou um realinhamento do judiciário com os setores conservadores da sociedade, com os setores que promovem o capital estrangeiro no Brasil, né, isso fica bastante evidenciado aí numa série de elementos que eu quero tratar aqui. Então, como nós podemos analisar isso? Nós temos que pensar, né, então que o judiciário tem uma grande força corporativa, as instituições judiciais construíram isso, né, e essa construção corporativa, ela variou, né, em diferentes conjunturas e levou a, principalmente, em torno desse mote da autonomização, né, então levou a que se tem uma instituição que reivindica uma posição autônoma no campo do poder do Estado, né, em relação aos outros poderes, mas ao mesmo tempo não tem os mesmos níveis de responsividade, ou seja, não é controlada, não presta contas, né, não submete a eleições, né, e ao mesmo tempo isso aparece até nas contradições das próprias carreiras, que reivindicam, de um lado, a condição do servidor público e, de outro lado, as prerrogativas de agentes políticos, né, que são geralmente eleitos e estão submetidos, bem ou mal, com todos os problemas, mas submetidos a controle eleitoral, né, então, se nós, um dado, assim, só para pensarmos, ilustrar um pouco isso, hoje existem 37 associações de juízes no Brasil, né, espalhados pelos Estados ou regiões que agrupam Estados e na esfera federal, né, então, essas associações têm, elas, elas gerem escolas de formação, elas gerem hoje cursos de graduação, de pós-graduação, né, então há todo um movimento interno que faz com que o judiciário, e isso se estende também para o Ministério Público, funcionem como corporações que formam os seus quadros, que reproduzem, e aí circulam ideologias, ideias, né, formas de pensar o direito e que adquirem uma grande autonomia em relação ao restante do espaço do Poder do Estado. O Conselho Nacional de Justiça, que foi também uma criação, né, pós-constituinte e que serviria para fazer o controle das instituições judiciais, né, o controle administrativo, o controle do exercício das prerrogativas dos juízes, que tem prerrogativas, né, de vitalicidade, de inamovibilidade, uma série de prerrogativas justamente para manterem um certo distanciamento em relação a, digamos assim, ao espaço político e também não sofrerem as pressões, né, políticas, então isso é um modelo, né, idealizado. Então, quer dizer, esse controle, o exercício dessas prerrogativas do funcionamento seria feito pelo Conselho Nacional de Justiça, um órgão externo, e que foi, paulatinamente, já tiveram essas pesquisas que mostram isso, sendo capturado pelas associações de magistrados que passaram a indicar membros para o CNJ, junto com os tribunais mais fortes estaduais, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado. Basta lá analisar a composição desse conselho, né. Então, esses elementos todos mostram a força, né, desse peso corporativo. Essas associações, ao longo da década de 90, elas tiveram, realizaram diferentes encontros, né, se organizaram para trazer a construção do que seria um papel político, um papel institucional que o judiciário e as instituições judiciais deveriam ter no regime democrático, né. E essa linha corporativa, ela se afinou muito com essa ideia que eu mencionei antes de efetivação de direitos constitucionais, né. Então, era fazer valer a Constituição. Então, isso, né, como se diz, deu uma força, né, simbólica ao judiciário, a essas instituições, legitimou, inclusive, a paulatinamente entrada em cena de outras instituições que reivindicaram as mesmas prerrogativas que os promotores, né, o Ministério Público Federal, que foi criado na Constituinte, né, reivindicou as prerrogativas dos juízes, do judiciário, depois do Ministério Público, depois se criou a Advocacia Geral da União, né, que também veio a reivindicar prerrogativas de autonomia, embora ela é vinculada ao Executivo. E o último grupo, agrupamento corporativo, que reivindicou prerrogativas, já na década de 2000, foi a Polícia Federal, né, que também passou. O que que isso significa objetivamente? Bom, né, carreiras muito bem remuneradas, com concursos, com estruturas de carreira muito próximas, né, que recrutaram perfis muito próximos para a atuação nessas carreiras e que também passaram a ter uma grande capacidade de trabalhar em conjunto, né, isso também é bastante demonstrado aí nessas análises, né. Então, ao mesmo tempo, esse efeito corporativo ele vai entrar em linha de correspondência com tudo que nós conhecemos aí pela exponencial aumento da judicialização, né, com todas as aspas, que é uma expressão não muito consensual na ciência política, né, mas é usada até com um senso comum e tal. Mas a judicialização da política é a entrada em cena, ou seja, a mobilização do judiciário para discutir, bom, minorias legislativas que provocaram o judiciário para discutir a constitucionalidade de normas, isso aconteceu, acontece no Congresso, na Câmara e nas Assembleias Legislativas. Então, deu um exponencial aumento disso. Os próprios partidos, as minorias partidárias, o Ministério Público, né, entrou nesse jogo e jogou, então, para esses tribunais que fazem o controle de constitucionalidade estadual, né, os TJs, e também para o STF um grande poder de se pronunciar sobre assuntos que seriam matérias de discussão legislativa. Então, isso é um ponto que não veio só a partir da Constituição Corporativa, veio também pelo jogo que os próprios partidos, as minorias e os parlamentares resolveram, digamos assim, conferir essa legitimidade ao judiciário por conta de dificuldades em outros níveis de, poder-se dizer, de negociação. Então, isso inclusive levou a esse processo todo, porque aí também teve uma agenda muito forte, o Ministério Público de direitos coletivos, direitos humanos, né, os direitos que vieram com o Estatuto da Infância, a proteção ambiental, né, que passaram muito pela mediação do Ministério Público na década de 90, né, também deram aí um crédito e levaram com que muitas associações, muitos movimentos sociais também entrassem nessa mobilização no judiciário como uma arena estratégica. Os americanos chamam lá uma litigância estratégica, né, ou seja, algo muito parecido com o que acontecia nos Estados Unidos, né, os cause lawyers, né, só que lá são advogados, né, advogados, militantes, engajados em cause, no Brasil é uma parte do poder de Estado que reivindica a autonomia e que adquire um crédito para litigar, né, com outras partes do Estado ou para representar a sociedade. Então, aí tem um ponto, muito importante. E levou, inclusive, né, a uma leitura otimista de parte da ciência política sobre esse processo, né, muito inspirado lá no Habermas, né, na teoria da esfera pública, a ideia do cidadão com a esfera alargada para buscar direitos e tal. Então, quer dizer, isso, enfim, até porque aparecia aí o judiciário como a serviço do progressismo social, né. Então, isso é muito o cenário da década de 90. A partir da década de 2000, né, nós começamos a perceber, assim, movimentos, claro, que já existiam lá, como a questão do combate à corrupção, uma escala mais local, né, mas começa a ter um destaque maior esses processos de combate à corrupção, que também vão, digamos assim, entrar em estreita correspondência com uma agenda que vai estar presente no governo Lula, né, e depois no governo Dilma, né, porque, bom, uma parte do governo, ou pelo menos uma elite jurídica que ficou na entorragem do Ministério da Justiça, né, que ficou próxima a esse governo, né. Então, essa agenda do combate à corrupção, ela é uma agenda econômica, né, ela é uma agenda que vem através da economia nacional, ela é uma agenda da economia neoliberal internacional, né, a transparência internacional que foi fundada por ex-diretores do Banco Mundial, então, isso estabeleceu uma linha de correspondência muito forte em diferentes setores do judiciário e do Ministério Público com esses movimentos internacionais, né, com esses movimentos de promoção de modelos, né, e que cresceram bastante. Claro que aí entra também um efeito de geração, né, uma nova geração que vai começar a ingressar tanto no Ministério Público quanto nos judiciários, né, a partir da década de 2000, menos envolvida com as lutas dos, pelas prerrogativas na Constituinte, menos envolvida com aquela ideia do judiciário como um fiador do regime democrático, né, e mais envolvida com uma segunda agenda aí que começa a crescer. Por exemplo, se nós pensarmos isso no âmbito das teorias do direito, né, eu vou entrar nisso aqui, né, mas isso também faz parte do fenômeno, né, então, por exemplo, o movimento Law Economics, né, aquela ideia do direito como que o direito e as instituições judiciais devem servir a um bom ambiente de mercado, né, isso não tinha recepção nenhuma no Brasil, né, isso vai entrar muito recentemente, vão ser traduzidos os trabalhos, isso começa a entrar nas escolas de direito, agora tem graduação em direito voltado para o direito empresarial, o que predominava era a ideia, né, do direito social, do Brasil, reproduzir a ideia, o modelo europeu do direito, promovendo o estado de bem-estar social, o estado como princípio regulador da sociedade, né, então, isso era o que predominava muito nas doutrinas constitucionais, né, então, tem esse ponto aí que não pode ser desprezado. Bom, e entrando, para ser mais objetivo nesse ponto, né, quer dizer, isso vai entrar em linha de correspondência, então, com essa expansão, né, eu até fiz aquele gráfico ali, que era uma outra apresentação, mas, por exemplo, a grande expansão que vai haver no Brasil, é, já na década, metade da década de 90 para 2000, das leis anticorrupção, né, então, por exemplo, até 88, nós tínhamos o Código Penal de 1940, uma lei de crimes contra a administração pública, né, eram dois, três estatutos legais, depois nós temos uma grande ampliação, lei de licitações, lei de responsabilidade fiscal, uma série de reforços, né, institucionais para a atuação dessas instituições de controle, né, do Judiciário, do Ministério Público, depois da AGU, da CGU, né, de todas essas instituições que vão sendo criadas na década de 2000, e que reforçam todo esse poder, né, dos juristas que falam em nome dessas instituições. Então, aqui, há uma grande mão, aqui, do governo Lula, e depois, de certa forma, do governo Dilma, né, então, essas leis, como a lei anticorrupção de 2013, ela foi proposta pelo governo, né, essa bandeira anticorrupção, ela era uma bandeira, também, internamente, mais próxima, na década de 90, do próprio PT. Então, isso é um ponto importante. Ao mesmo tempo, né, esses personagens, né, como o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, lá de Curitiba, então, eles vão surgir muito nessa esteira, né, o Deltan Dallagnol fez lá a sua dissertação, lá, foi seu colega lá em Harvard, né, sobre a lei da delação premiada, né, então, ele fez a sua dissertação, que eu tive o prazer de ler, lá, cita o Sérgio Moro, que também se inspirou na Operação Mãos Limpas, né, então, eles vão entrando, né, é uma janela de oportunidade para esses indivíduos que, bom, junto com a Polícia Federal, junto com todos esses reforços de promover essas operações, né, e entrar em linha de correspondência com esses setores, né, conservadores. Bom, ah, mas isso é uma teoria da conspiração. Não, basta ver o número de palestras, de participação, né, que o Deltan Dallagnol já tinha, e outros colegas da Força Tarefa da Lava Jato, isso já, antes de Intercept, etc., em palestras e em associações empresariais por todos os cantos. O próprio Sérgio Moro, né, que Zera frequentava, além de frequentar lá eventos nos Estados Unidos, relacionados à promoção por think tanks, como o Wilson Center, que criou, inclusive, um convívio com o STF no Brasil para promover intercâmbio entre juízes americanos e brasileiros, enfim, todo esse espaço internacional, que eu vou chamar a atenção ali no fim, né, mas também essa ancoragem local, né, porque, para entender a centrada desse discurso anticorrupção e esse alinhamento com esses setores que promoviam esse discurso justamente contra aqueles, né, contra o PT, contra aqueles que estavam no governo, né, e como o próprio governo entrou nesse, por uma mão nesse modelo, né, é importante ver essa ancoragem como isso, houve um efeito de passagem, né, Então, quer dizer, o que é, vinha da Transparência Internacional, que tem dois convênios com o Ministério Público Federal para gerir fundos do que é arrecadado, fundos de repatriamento de recursos, né, então a Transparência, ela transfere tecnologia, não é para uma associação do Ministério Público, é para a instituição, é com o Conselho do Ministério Público Federal, também tem convênio com o CNJ, então, como isso foi entrando, né, e embasando modelos que têm repercussão hoje na própria configuração política do Judiciário, não que não exista ainda lá nessas instituições a defesa dos direitos humanos ou as procuradorias específicas e que tratam disso, mas o que assumiu hoje como grande carro-chefe foi essa ideia punitivista, né, do combate à corrupção e como isso se voltou para o, digamos assim, um novo modelo de política, de relações, inclusive, público-privado, né. Um outro aspecto importante a considerar nisso, né, também é a entrada, por exemplo, o que resultou dessas operações anticorrupção, então, quer dizer, não só as resultantes políticas, como a entrada do principal juiz do processo num governo, né, de direita, como um fiador, né, junto à classe média, de uma parte da classe média desse governo, mas também, digamos, a saída de vários procuradores para a consultoria, né, que através desses programas de compliance, que as empresas começaram a adotar, as grandes multinacionais, então, esses procuradores se aposentam ou deixam o Ministério Público para atuar como consultores na AGU, né, isso é um fenômeno corriqueiro, né, na Advocacia Geral da União, e os próprios ex-ministros, né, do governo Lula, que não vou entrar no ponto aqui, mas que também o PT afundou, mas eles estão muito bem e obrigados, fazendo consultoria para compliance, os que articularam essas leis anticorrupção, né, então, esses pontos aqui, eu trouxe pontos mais gerais, né, já passou o tempo, esses pontos mais gerais, eles circundam, né, todo esse processo e eles são importantes porque o senhor pensa, bom, mas, né, qual é a relação, o poder que está mais forte nesse jogo é o STF, que teria condições de conter todo esse processo, porque quando se falava em judicialização da política, todos esses fenômenos na década de 90, a concentração sempre era sobre esses tribunais superiores, mas o STF, ele foi, né, ele foi muito atropelado por esse processo todo, né, então, quer dizer, juízes mais ativistas ou, sempre houve, né, agora os processos vão adiante quando há lá uma incapacidade de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal de, bom, modular, moderar e estar totalmente permeada pela conjuntura política, política, o que lhe impede de fazer essas ações. Bom, ainda sobre o ponto anterior, que eu queria só chamar a atenção da circulação internacional, vou pedir para colocar ali um segundo gráfico aqui. Bom, isso é só para fazer uma ilustração de um trabalho, pesquisa que nós estamos fazendo aqui, que é sobre os afastamentos dos procuradores da República, né, nós pegamos diários oficiais, onde eles são, é registrado o afastamento deles para o exterior, então, uma base que vai de 2008 a 2018, nós estamos fazendo isso para a AGU, né, para outras categorias também, mas essa base mostra o seguinte, né, que não é algo corriqueiro, uma exponencial aumento, né, dos afastamentos para eventos, para participação em congresso, para programas de cooperação internacional com outras agências do Ministério Público, principalmente a partir lá de 2015, né, e que coincide bastante aí com o início da Operação Lava Jato, e também com outras, com a institucionalização da cooperação internacional que vira um departamento dentro do Ministério Público, né. Então, esse dado aqui, ele, ok, ele mostra essa problemática da circulação, mas ele também chama atenção para um outro ponto que eu estava mencionando, que é a autonomização dessas instituições, né. Então, quer dizer, instituições como o Ministério Público, a Justiça Federal, eles têm relações com outras agências em outros países, e assim, também com agências internacionais, que não passam em nada pelo circuito de governo. Ou seja, isso começou a não passar mais pelo Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, né. Então, os procuradores têm assento na OECDE, em grupos de trabalho, têm participos de diversas instituições de anticorrupção internacional, organizações, redes, né, e possuem, então, uma autonomia, né, de cooperação, que mostra aquele fenômeno de autonomização, de grande autonomização corporativa. Só um último slide ali, ainda mais um aqui. Bom, aqui foi só um levantamento que nós tentamos fazer também, das oscilações dos países de destino. Nós temos outros dados, vai sair uma publicação em breve, mas, que é os dados de destino. Então, também cresce lá e pontua os Estados Unidos, que não tinha muita relevância nessa série, e anteriormente era pouco relevante, porque a formação, digamos assim, das doutrinas jurídicas, a formação dos juristas, né, que atuam, principalmente, no Judiciário e Ministério Público, historicamente, ela era focada, muito mais voltada lá para países europeus, e para aquele modelo de Estado, de bem-estar social, digamos assim, né, e ela vai, digamos, tendo uma inflexão para, digamos, uma presença maior da circulação junto aos Estados Unidos, que não é só uma formação acadêmica, né, os indivíduos não vão lá fazer, eles vão participar de colóquios de estadas curtas, de cooperação com agências, né, que são sediadas, né, nesses outros países. Assim, claro, aumenta também na América Latina, na Áustria, que tem um mestrado em anticorrupção, né, o Peru, que teve todos os casos recentes, né, tem uma cooperação muito forte com o Ministério Público. Estou pegando aqui só o Ministério Público, né. Bom, mas então, isso, para encerrar aqui, é um fenômeno que precisa ser considerado, né, mais estrutural, que ajuda um pouco a entender a como, a como essas instituições foram chegar a se posicionar, né, na atual conjuntura, né, com essa autonomia, então, quer dizer, com essa duplicidade, uma reivindicação de autonomia, mas, ao mesmo tempo, uma estreita relação com esses setores que estão promovendo um modelo muito específico, né, de desenvolvimento e, como acentuou aqui o Gustavo, de desmonte, né, um projeto de desmonte do Estado. Bom, eu deixei só essas questões mais gerais, depois podemos aprofundar as questões mais específicas. Obrigado. Valeu. Obrigado. Vamos agora à participação do Fernando. Contigo, Fernando. Beleza, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Para mim, como alguém que cresceu na ciência política, ouvindo as glórias da ciência política gaúcha, estar aqui pela primeira vez, principalmente desse lado da mesa, é uma coisa que eu fico muito feliz, porque eu fico muito agradecido por ter sido convidado para falar para vocês. eu vou ter uma apresentação um pouco diferente das apresentações anteriores, eu vou falar um pouco menos da conjuntura específica brasileira de hoje, eu vou falar disso mais no final da minha apresentação, mas eu vou, então, tentar construir a partir de uma série de trabalhos que eu executei recentemente, e aí vocês vão ver do que eu vou falar. Eu vou tentar fazer três pontos, se vocês quiserem, todo mundo virar para lá e ficar olhando lá, não tem problema, não precisa ficar as coisas pingue-pongue de olhar para mim e olhar para lá, não vou ficar ofendido se todo mundo virar de passo para mim, não tem nenhum problema. Eu vou falar três coisas, eu vou fazer primeiro um ponto teórico, vou tentar discutir essa ideia do que acontece com as democracias que não quebram, ou seja, há toda uma discussão sobre a diferença entre consolidação e breakdown da democracia, eu vou tentar elaborar um pouco sobre uma discussão teórica de como a política comparada pode avançar para pensar aqueles casos das democracias que não sofrem breakdown, eu vou, a partir desse ferramental teórico, analisar o que eu chamo dos 30 gloriosos da democracia brasileira, que são, na verdade, os 28 gloriosos da democracia brasileira, e, por último, também usando esse ferramental, eu vou, então, discutir a experiência recente de oração da democracia brasileira, e, em especial, tentando entender o que ela significa para o futuro imediato que a gente tem aqui. Então, na literatura internacional em ciência política, vocês sabem, tem toda uma discussão sobre o que acontece com os regimes uma vez que eles começam, tem toda uma grande literatura em que, por exemplo, um dos livros de destaque é o livro do Chevorsky, do Fernando Limongi, com o Leandro Chebub e o Marco Alvarez, sobre o destino das democracias. E aí, quando você tem toda essa série de trabalhos, o objeto que eles estão analisando, ele é limitado a uma variação dicotômica entre se essa democracia sobrevive ou se ela quebra. E aí você tem toda uma série de elaborações teóricas e uma série de trabalhos empíricos, um dos mais recentes e mais interessantes é esse trabalho do Milan Zvola, que é citado ali de 2015, que tenta entender em quais condições que você vê as democracias sobrevivendo. Por favor. O problema disso é que a quebra da democracia foi relativamente rara nos últimos anos na América Latina. Ou seja, você imagina que você teve 22 episódios de transição para a democracia na América Latina desde 1974, e só seis desses países, de fato, viram a quebra da democracia. Então, quando você está tentando analisar o que acontece nesses países, você acaba tendo um objeto que não varia tanto. Ou seja, você tem vários casos de democracia que são ali democracias, todas elas sobrevivem, algumas quebram, mas não tem muito mais a se dizer. Então, no próximo, em janeiro, o Scott Van Orden e eu publicamos esse paper no Journal of Democracy, no qual a gente tenta discutir uma série de approaches de como você pode entender os diferentes casos de democracia em que não quebram. Ou seja, uma vez que você consiga separar os casos daqueles que quebram, daqueles que não quebram, ou seja, as democracias, que são o caso das democracias de terceira onda, que estão aí há 30 anos, como é que você consegue entender a variação entre elas? Então, o paper propõe uma série de ferramentas teóricas para fazer isso, e eu, a partir dessas ferramentas teóricas, vou aqui, então, discutir o caso brasileiro um pouco mais letidamente. Então, o que a gente faz é o seguinte. A gente pega... Antes de vocês olharem o que tem em volta do gráfico, eu vou separar, vou explicar para vocês quais são as categorias. Então, você imagina que nós estamos aqui pensando que no eixo do X você tem a passagem do tempo, no eixo do Y você tem algum índice de que mede o nível de democracia do país. Aí você tem um país que está aqui avançando, o país é autoritário, 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 ele, em algum momento, transita para a democracia, e aí, a partir do momento que ele transita, ele tem todo um desenvolvimento depois disso, um desenvolvimento que era, nessa literatura, que só comparava quebra com consolidação e ignorava. Então, a gente está dizendo, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nível de democracia no primeiro ano depois da transição e vamos comparar esse nível com o nível ao final do processo que nós estamos observando. Então, se vocês repararem, o que eu faço? A gente pega aquele primeiro ponto onde tem o vermelho, o amarelo e o verde todos juntos, na linha que lá embaixo, no eixo do X, está escrito primeiro ano de democracia, e compara o valor do nível de democracia eleitoral, medido pelo Rights of Democracy, que é um projeto internacional de desenvolver uma nova série de indicadores de democracia, no qual eu trabalhei por três anos, para que a gente possa, então, comparar como essa democracia liberal, que a democracia liberal, ela inclui não só a dimensão eleitoral da democracia, ou seja, como free and fair são as eleições, como competitivo e participativo é o processo, uma coisa muito parecida com a ideia de poliarquia do Dow, mas que também inclui a dimensão dos checks and balances, também inclui a dimensão do império da lei, e também inclui a dimensão dos direitos individuais. Então, quando vocês vão olhar os gráficos que eu vou mostrar para vocês, vocês tenham essas quatro dimensões em mente, ou seja, esses gráficos tentam criar um único indicador para medir como esses países variam nessas quatro dimensões juntas. Democracia eleitoral, checks and balances, império da lei e direitos individuais. Então, o que a gente faz? Você pega o começo e compara o ponto inicial ao ponto final. Os dados do VDEM, eles têm um ponto que é estimado, e ao redor desse ponto tem um intervalo de confiança, porque os dados são estimados a partir de survey com especialistas. Então, aí você consegue estimar um intervalo de confiança, porque os especialistas não concordam exatamente em tudo, eles mais ou menos concordam, então você consegue dizer, olha, eles concordam que é mais ou menos aqui, com um determinado nível de certeza. E a gente compara basicamente o seguinte, você pega o ponto inicial e pega, digamos, a borda superior do ponto inicial. Se a borda superior do ponto inicial for inferior à borda inferior do ponto final, nós dizemos que houve uma mudança significativa positiva, ou seja, houve um avanço da democracia, ou seja, o nível final dessa democracia é claramente maior do que o nível inicial. Ou seja, ele está ali, dois intervalos de confiança, dois livros padrão, além do nível inicial. Se o nível final está dois livros padrões abaixo, você teve um processo de erosão da democracia. E se o nível final está mais ou menos dentro do intervalo de confiança, você teve uma democracia que estagnou. Está claro para todo mundo essas três coisas? Então, se você passar para o próximo, vocês vão ver três casos em que isso é o que? Ou seja, a democracia argentina é uma democracia que estagnou desde a transição. Ou seja, uma democracia que começa ali por volta de ponto 6, num indicador que vai de 0 a 1, e por ali ele permanece. Desperde de que todo mundo achava que talvez a democracia argentina fosse começar, tinha toda aquela exuberância do governo Afonso, etc. Mas, por uma série de crises, e tem toda aquela confusão, a Argentina é uma zona completa, a coisa acaba que ela não consegue avançar, e é uma democracia que, ao final, é muito parecida com a democracia, pelo menos nesse indicador, é muito parecida com a democracia no começo. Um caso de avanço é o caso da democracia chilena. Ou seja, uma democracia que era uma democracia tutelada, depois da transição do governo Pinochet, que tinha herdado toda uma série de aparatos de controle democrático que o governo Pinochet tinha imposto para concordar com a transição do poder para o governo civil, e que, aos poucos, vai, com muito custo, limpando algumas dessas, desse aparato autoritário que eles tinham herdado. E o caso terceiro que vocês veem ali é o caso do Equador, que desde a transição foi uma democracia já de menor qualidade do que as outras duas, mas havia um determinado nível de competição, mas que, pelo indicador, a partir do momento que o governo Corrêa assume e há todo um processo de mudança do padrão de competição política e maior controle sobre a oposição, etc., você viu no indicador uma erosão da democracia. Ou seja, no final, em 2017, o final de tudo isso aí é 2017, o nível de democracia no Equador é pior do que o nível de democracia no início, quando o Equador transitou para a democracia. Então, é disso que... Esse é o aparato teórico. Aí eu vou usar isso, então, para pensar o caso brasileiro. Ou seja, o caso brasileiro é uma maravilha, porque... Você pode passar para o próximo, por favor? O caso brasileiro, ele tem as três coisas. No contexto, imagina que o Brasil se torna uma democracia a partir da forma como nós definimos transições, a partir desses dados, o primeiro ano da democracia brasileira é 1986. Ou seja, a transição... Isso, a transição... Não, é 1987. A transição ocorre em 86, oficialmente, ela não ocorre... Não é assim que a gente concorda, mas a partir dos indicadores, ela ocorre em 86, porque é ali que você tem, de fato, uma primeira eleição em que você tem mais liberdade de competição, etc. Em 85, tinha trocado o presidente, mas ainda era um regime... Era basicamente um regime autoritário civil, efetivamente, é do ponto de vista dos dados. Então, em 86, com a ministra da abertura, que você tem a transição para a democracia, a partir dali que o indicador passa a identificar o Brasil como uma democracia. E ali, nos primeiros três anos, dá um grande avanço da democracia brasileira, porque você aprova a Constituição de 88, que faz com que se expandam todas essas dimensões de democracia. As eleições, a partir dali, passam a ser mais livres e justas, você passa a ter mais direitos individuais, você passa a ter mais checks and balances, e você passa a ter o império da lei, pelo menos a presunção do império da lei, sendo mais fortemente estabelecida. Pode passar para o próximo. A partir dali, você tem um processo de estagnação, mas há um nível de democracia médio-alto, mas é uma estagnação com tendência positiva. Ao final daquele período, em 2014, o indicador era maior do que ele era no começo, ou seja, nós tivemos um grande avanço no começo, um avanço mais lento a partir de 1990, que efetivamente, a partir daqueles critérios, é um cenário de estagnação, mas é um cenário de estagnação com tendência positiva, e aí, no próximo, a partir de ali, você tem a democracia brasileira nos dias. Ela vai e ela entra num processo de erosão democrática, que aí se para em 2017, em 2018, ele foi ainda mais um pouco para baixo. Então, usando esse ferramental, eu vou concentrar nos dois primeiros, eu vou juntar os dois primeiros períodos, e tratar esses como o período de ouro da democracia brasileira, e depois eu vou enfatizar o último. Nesse período, eu acho que é útil para a gente entender, porque eu, pelo menos, sou muito orgulhoso desse período da democracia brasileira, por diversos alunos, mas eu acho que é muito útil para entender o porquê disso, esse tipo de comparação. Entre 87 e 2014, nesse indicador, a democracia brasileira avançou 0,36 pontos. O que que quer dizer avançar 0,36 pontos em perspectiva comparada? Você pode passar para o próximo, por exemplo. Isso é mais do que a França avançou desde o fim da Segunda Guerra Mundial, isso é mais do que a Costa Rica avançou, e todo mundo disse que a Costa Rica é a grande democracia da América Latina, ela transitou em 51 e permaneceu democrática e dali em diante. É mais do que os irlandeses avançaram em 22, e só nesse meio tempo eles só resolveram o problema dos católicos e dos protestantes. E ainda assim, a democracia brasileira teve um ganho nesses primeiros 28 anos, que foi maior do que nós observamos em todos esses países, num período de tempo muito maior. Só ganha da experiência brasileira. os Estados Unidos, que nesse período resolveu também, praticamente toda, você teve o Voting Rights Act, o Civil Rights Act, tudo acontecendo entre 1920 e 2014, foi ali que de fato se construiu uma democracia de massa nos Estados Unidos, e aí eles ganham assim, o Brasil avança 0,36, os Estados Unidos avançam 0,37 entre 1920 e 2014, e a Finlândia, que é o país que mais avança, avança 0,39. Então, comparado internacionalmente, a experiência democrática brasileira, o avanço democrático brasileiro, entre o contexto da transição e o fim do período PT, basicamente, é um ganho democrático, é um avanço democrático muito importante. Ou seja, ele é o maior de qualquer democracia de terceira onda, nenhuma democracia de terceira onda avançou nada parecido com o que a democracia brasileira avançou nesse período, e esse é um avanço, e é uma coisa mais interessante, que não é só limitado a essas dimensões eleitoral e liberal da democracia. Vocês veem ali o gráfico para essas duas dimensões, ou seja, aquele gráfico que vocês estão vendo anteriormente do indicador de democracia liberal, aí está separado entre a parte eleitoral e a parte liberal, e vocês veem esse avanço, mas se você passar para o próximo, por favor, vocês vão ver que há avanços mesmo em outras dimensões da democracia. No canto esquerdo inferior, vocês veem a democracia deliberativa, ou seja, em que medida que a discussão política tem um componente mais democrático. No canto superior direito, vocês têm a dimensão da democracia igualitária, que é em que medida você tem maior igualdade, a distribuição de recursos é mais igualitária. E no canto inferior direito, vocês têm a dimensão participativa da democracia. E o fato é que em todas essas dimensões, nesse período dos 28 gloriosos da democracia brasileira, há ganhos para todas elas. Ou seja, foi ali de fato um período de avanço da democracia, que nessa dimensão comparada, não houve nada parecido nas termas de democracia de terceira alta. Só que a alegria de pobre dura pouco, e ela dura, no caso brasileiro, só há 28 anos. A partir de 2015, você entra num processo de erosão democrática, que faz com que entre 2015 e 2017, você veja um decréscimo de 0,19 do índice brasileiro de democracia liberal. O que, passando para o próximo, vocês vão ver, é mais do que acontece no Equador, que vocês viram lá, bem mais, é o dobro do que acontece no Equador. É mais do que acontece nos Estados Unidos, sob o governo Trump. é basicamente a mesma coisa que acontece na Hungria e na Polônia, que todo mundo trata como exemplos claros contemporâneos de erosão da democracia. E só é menos do que acontece na Nicarábia e na Venezuela, que foram dois processos de erosão da democracia mais antigos, que eventualmente, inclusive, terminaram na quebra da democracia. A experiência de erosão democrática brasileira, também, em nível internacional, ela é interessante, porque ela se assemelha muito a muitos dos casos em que isso foi mais sensível. O Brasil tanto avançou muito, como quando regrediu, regrediu aparentemente para valer. Pode passar, por favor. O que isso quer dizer? Tem toda uma discussão, e aqui eu vou polemizar com gente que não está aqui, então não tem problema mesmo, eles não vão estar aqui para reclamar, que é, tem toda uma discussão entre partes dos institutos políticos, e não só dos institutos políticos, algumas lideranças do país têm feito essa discussão, o ministro Barroso, por exemplo, eu já vi ele fazendo essa discussão um zilhão de vezes, de que o que nós estamos observando, esse processo que nós observamos nos últimos anos, esse declínio da democracia brasileira nos últimos anos, é aquilo que o Schumpeter chamava de um processo de destruição criativa. Ou seja, é o processo pelo qual o novo, o velho sai e o novo chega. E nesse processo, há todo ali um processo disruptivo, algumas pessoas não ficam felizes, a coisa não é bonita, ou seja, quando você chega com as novas mídias, os velhos jornais, os jornalistas acabam perdendo o emprego, tem todo ali um processo, mas que lá na frente o que acontece é bom. Isso que nós estamos observando são as dores do parto de um país novo. E que, então, essa experiência, ainda que ela seja traumática, ainda que ela pareça negativa enquanto a gente está olhando ela hoje, se nós olharmos ela do futuro, ela vai parecer mais positiva. Pode passar, por favor. O que eu fiz, então? Você falou, olha, pode ser, pode ser. Eu não estou rejeitando a hipótese de que nós estejamos passando um processo de destruição criativa. A priori, eu acho que pode ser. E, então, a minha função aqui é ver se, de fato, nós podemos acreditar nessa hipótese. Então, o que eu fiz foi, olhando todos esses dados sobre as democracias, todas as democracias, todas as experiências de democracia que você tem desde 1789, quantos casos de erosão semelhante à erosão brasileira você teve? Você teve nove. Você teve Sérvia, Ucrânia, Sri Lanka, Nicarágua, Venezuela, Hungria, Polônia, Bolívia e Equador. Pode passar. Desses nove, cinco resultaram em quebra da democracia. Ou seja, em cinco teve breakdown. Hungria e Polônia são casos borderline, em que muita gente, inclusive, dizem que eles já viraram autoritarismo. Ou seja, porque eles não são mais casos democráticos. E entre Bolívia e Equador são dois casos que houve erosão e que, a partir dali, esses países se estabilizaram naquilo que a gente chama de democracias de baixa qualidade. Ou seja, não é o caso atual da Bolívia e do Equador que eles sejam governos autoritários. Eles são governos ainda considerados democráticos, mas uma democracia de baixa qualidade, em que a competição política é bastante desequilibrada, em que o Evo Morales, por exemplo, que tenta várias vezes a reeleição, algumas vezes, inclusive, contra as determinações do judiciário. Então, você tem uma democracia ali que, mesmo nesses contextos, ela nunca se recuperava. Ou seja, a ideia de que nós estamos observando esse momento de crise, que esse momento de crise está criando as condições para a democracia brasileira se recuperar, ela não me parece ser verdade, pelo menos não é assim o caso em nenhum outro exemplo. Não existe nenhum outro exemplo em que, ao final de um processo de erosão como esse, você pode passar para o próximo, que é isso que diz aquele quadradinho lá no canto, nenhum caso de democracia se recuperou. Ou elas quebraram, ou elas permaneceram de muito baixa qualidade. Não existe nenhuma experiência, e foi isso que eu disse para o ministro Barroso, não existe nenhuma experiência que justifique imaginar que o processo de erosão democrática que a gente está assistindo é uma coisa temporária que vai ser simplesmente o pequeno buraco que a gente vai cair para poder sair mais forte lá na frente. Isso pode funcionar com pessoas, isso certamente não funciona com o país. Então você tem todo esse processo que faz com que, pelo menos a evidência empírica sobre a experiência internacional, coloque em dúvida essa ideia de destruição criativa. Então isso gera o que, para mim, parece meio que a mensagem, é de que isso gera um mau presságio. A democracia brasileira erodiu em todas as suas dimensões nos últimos anos, os checks and balances estão mais limitados, ou seja, o Congresso controla o presidente de uma maneira muito estratégica, o governo estratégico, obviamente, sempre controla de maneira estratégica, ele controla de uma maneira parcial. A limpeza e a justiça das eleições foi posta em prova, isso era uma coisa que todo mundo sempre dizia, o Tribunal Superior Eleitoral sempre se vangloriou de quão livres e justas eram as democracias às eleições brasileiras. E na última eleição teve toda essa situação com a coisa das fake news, a utilização indiscriminada do WhatsApp, em que o tribunal perdeu o controle disso, o Luciano Hang lá estava gastando dinheiro a roda e ninguém estava conseguindo controlar o que ele estava fazendo, e não só ele, todo mundo estava fazendo isso. E os direitos individuais ainda parecem resistentes, a gente ainda não viu nos dados um declínio na dimensão dos direitos individuais, e a gente continua o que eles sempre foram, limitados, desiguais, etc. O que então me leva, e essa é a conclusão, de que essa ideia de que nós estamos tendo, nós estamos na ante-sala de um país novo, é bastante improvável. É improvável que você veja o breakdown da democracia, por uma série de razões que a gente pode conversar daqui a pouco, mas me parece que a experiência internacional sugere que o resultado mais provável, ou o futuro próximo da democracia brasileira, é um futuro de uma democracia de baixa qualidade. A partir da experiência internacional, essa é, me parece, a única previsão possível. O futuro próximo da democracia brasileira é o futuro de uma democracia de baixa qualidade, uma democracia em que a competição política tende a ser mais limitada, as eleições tendem a ser menos limpas, os checks and balances tendem a ser mais limitados, o que, obviamente, contrasta com a experiência dos 30 anos anteriores, e que vai, então, ser algo que cientistas políticos vão ter que entender por que essa democracia enverga, mas não quebrou. Já que, na maioria dos outros casos, elas envergaram e quebraram. Então, por que a democracia brasileira envergou, mas não vai quebrar, também é algo interessante de se discutir, que eu acho que a gente pode discutir no futuro. Mas era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, nós temos aqui alguns minutos ainda, talvez uns 20 minutos, 25, para debater, né? De contas, é uma mesa de debates. Então, eu começo abrindo para quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta. Está funcionando. Bom, em primeiro lugar, obrigado para o Paulo por ter organizado, acredito, o evento, junto com o programa de pós-graduação, o Fabiano, o coordenador, aos meus colegas, ao Fernando. Eu vou fazer uma pergunta para o Fabiano e para o Fernando sobre as causas desses fenômenos. Eu venho da área de política internacional, é a minha expertise, e eu percebo muitas vezes que a gente compartimentaliza, né? A ciência política trata do que é a política interna e o que é a política interna, e o que é a política interna. E, então, assim, o meu questionamento é mais um debate mesmo, eu não tenho respostas para isso. Em relação ao Fabiano, até que ponto aquela colaboração do Ministério Público mandando pessoas para o exterior para fazer cursos sobre corrupção e tudo mais não tem a ver com o que aconteceu depois de 11 de setembro, quando se criou na ONU um Conselho de Combate a Atividades Terroristas de Lavagem de Dinheiro, e aí no Conselho de Segurança, e a partir de 2005 para 2008 começou a se implementar um regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, e aí os estados que fazem parte dessa convenção foram obrigados a se qualificar para isso. A ponto de nós vermos nos últimos anos bilhões e bilhões voltando para o Brasil com isenção de imposto de renda, ou pelo menos 15% só, o que deveria ser cobrado, com isenção de multa, que geralmente é de 100%, quando a gente compra o nosso iPhone a mais no exterior, você paga o dobro do valor, você é pego aqui. Então os caras repatriaram bilhões pagando 15% também de multa, e nós tivemos uma celebração sem que ninguém fosse responsabilizado por isso. Porque a partir do ano passado, se não me engano, esse dinheiro todo que estava na Suíça ia ser perdido, se não tivesse a origem justificada. Então até que ponto não tem esse aspecto internacional interferindo nessa dinâmica interna. E para o Fernando, não sei se dá para voltar lá naqueles países, as nove democracias, ou oito que afundaram, as nove, isso. Óbvio que pelo meu vício de olhar, eu olho para aquilo ali e imagino, bom, quais são as causas desse fenômeno que você aponta bem com esses indicadores. Aí eu começo a olhar, a Sérvia e a Ucrânia são dois países que têm regiões separatistas internas com conflitos bastante sérios. A Sérvia que passou por uma guerra nos anos 90, a Ucrânia agora está vivendo ainda e a Sérvia ainda não resolveu a questão do Cozo e que são apoiados pela Rússia. Nicarágua e Venezuela parece bastante claro que também tem uma certa influência russa no que está acontecendo lá dentro. Polônia e Hungria, nós temos uma confusão na Europa Central que é exatamente entre a OTAN e o que seria a Rússia no centro da Europa. E a Polônia tendo a aderir totalmente nos Estados Unidos. E Bolívia e Equadão parece que se alinharam aqui na ALBA, a proposta da Venezuela, que também tem um certo suporte que vem a partir de um polo que contesta o que seria uma hegemonia norte-americana no mundo nos anos 90 no pós-Guerra Fria. Não me parece coincidência e veja bem, eu não estou abrindo a teoria da conspiração. Tudo culpa do Putin. É culpa por várias coisas, mas eu digo assim, não parece coincidência que justo no Brasil que tinha até o governo da Dilma uma aliança política com blocos que contestam a hegemonia norte-americana e que fomentam a multipolaridade China e Rússia, que é o caso do BRICS especificamente, não parece coincidência que aqui também nós tenhamos passado por um processo semelhante. Porque você não falou das causas, você apontou o que está acontecendo. Agora, para você ter um entendimento disso, acho que a gente tem que pensar nas causas. Eu queria saber até que ponto na sua análise você está considerando essas variáveis externas de equilíbrio de poder entre os Estados do mundo. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Heron Dávila, eu sou da Ciências Sociais. Primeiramente, parabenizar a iniciativa do departamento. Quem sabe isso não vire uma disciplina no próximo semestre. Eu queria começar primeiro a intervenção do professor Fabiano Engelmann. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu estava na dúvida, estava na dúvida. eu falei, não, nessas férias eu vou viajar lá para o Eixo Rio-São Paulo e eu vou protocolar um pedido, como eu sou filiado, um pedido de comissão de ética para os camaradas, os companheiros do partido que foram do Ministério da Justiça nos últimos anos. Porque você tem quatro anos de Tarso Gerro e depois mais quatro ou cinco do José Eduardo Cardoso. Meu, Dilma não aguentou, Lula não aguentaria, além de não aguentaria, Perón não tem certeza e, quiçá, nem o Charles de Gaulle aguentaria ter na mesa, porque o Ministério da Justiça é o primeiro Ministério criado na República. Ele fica imediatamente ao lado do Presidente da República. Você não conseguir fazer uma estrutura de sistema de defesa do governo. Pelo contrário, todo o chumbo nas costas veio dali. E o professor Fabiano Engelmann foi, com rica base de dados, foi colocando o contexto disso e as posições de mando dentro da estrutura de coerção do Estado, em que, outrora, era visto como progressista a Operação Sateagraha, poucos anos depois, todo aquele modus operandi ocorreu contra o superior hierárquico daqueles ministros. Isso vai ter que ser debatido. na universidade e também na principal organização de trabalhadores do país. E a segunda coisa que o professor Fabiano Engelmann colocou, muito importante, que não digo neste debate, nem, quiçá, este debate vire uma disciplina, mas, para os próximos anos, não é possível ter um golpe de Estado, já que o colega falou várias vezes, citou a Rússia, não é possível ter um golpe de Estado hoje, como aconteceu no Brasil em 31 de agosto de 2006, sem o papel da universidade. O da Turquia, o governo que não caiu, acusou o principal atífice do golpe, o dono da principal rede de universidades da Turquia. Se não tem essas relações de reprodução e de consórcio e intercâmbio com os centros hegemônicos mundiais, Estados Unidos, Estado de Israel, Reino Unido, não pinta golpe de Estado nos tempos que estão acontecendo hoje. O que temos? Acontece o golpe de Estado e ninguém está falando que foi golpe de Estado. Então, a primeira, a pergunta que eu queria fazer para o primeiro professor ali, ele disse que o governo Bolsonaro agora está vendo uma esquerda sem agenda, desplugada da sociedade, e é fato. Quem poderia verbalizar isso? É um preso político, que fala em 15 inquisitias, mas ele coloca a universidade como a ponta de lança da resistência. A minha pergunta é a seguinte, será se, uma vez frustrada essa tentativa de ir diametralmente em conflito com a universidade brasileira? É possível que este governo, com todos os usos e costumes de uma guerra híbrida, ele possa, por dentro da universidade, corroê-la por dentro e impedir a ser uma força vetusta contra um Estado em golpe de Estado, mas em situação de repressão ainda maior? Muito obrigado. Eu só quero pedir, Fernando, que você complemente a conexão, é porque eu não entendi a conexão que você fez no início, citando toda essa tradição de teoria da modernização, Tcheworsky, Lipset e tal, como isso se conecta à análise comparada que você fez, porque eu achei muito interessante a lógica de evolução comparada, o declínio e a semelhança com o caso brasileiro, mas uma coisa que o próprio Levits acaba caindo, que é tipo, a gente entra na polarização, na polarização, na crise, mas na hora de tentar encontrar as causas, a gente acaba voltando ao estruturalismo. Será que o caso do Brasil, por ter uma classe média maior, ser um país mais complexo, que todos esses países que são pequenos não têm uma variável diferente? Uma pergunta. Quanto à destruição da universidade, o governo tem muitos mecanismos e para isso não há uma receita certa. O que é certo é que vai haver um tipo de ação determinada. A corrosão da universidade pode se dar ao longo dos quatro anos de governo, não necessariamente por um ato único, de longo prazo, ainda mais porque há planos de reeleição. é um projeto de oito anos, no mínimo. E isso causa um estrago tremendo. Causa um estrago tremendo. Coisas que são destruídas, é muito fácil destruir o que está pronto e acabado. O difícil é construir as coisas. Isso é uma regra geral. Tudo que nós construímos demora muito. A destruição é muito rápida. então basta cortes de verbas significativos em setores estratégicos para que toda a equação se transforme. Basta incentivos financeiros para um outro setor dentro da educação para que as equações se transformem. Talvez a gente possa pensar que vai se escapar São Paulo, porque a educação superior é financiada pelo próprio Estado, não depende tanto da federação. Então, nesse sentido... Bom, justamente, a questão é mostrar essa conexão entre esse espaço nacional desses procuradores e também de parte desses juízes e eu falo que isso não entrou direto pelo STF, pelos tribunais superiores, mas entrou pelos de carreira. Então, mostra toda essa construção corporativa das carreiras, a construção dessas leis internas e esse espaço internacional. E isso está conectado de diversas formas. Quer dizer, desde aquele ato que os Estados Unidos fizeram em 1977, que começou a interferir na concorrência estrangeira, que era o ato contra a corrupção, e que a ONU foi, encampou esse ato e tensionou os Estados nacionais a celebrarem tratados, teve esse ponto. Teve a entrada da OECDE, que mesmo o Brasil não fazendo parte, ela criou grupos anticorrupção e os procuradores brasileiros e antes o Ministério das Relações Ministérios tinham representantes lá. A OEA entrou também nesse jogo. Então, houve todo um incremento internacional nesse período, que já começa a década de 90 para 80, após a queda do Mundo de Berlim, que isso é direto, de um lado nessa parte normativa. Ao mesmo tempo, a criação da transparência internacional, em 2004, por ex-dirigentes do Banco Mundial. Então, o segundo eixo é que isso entra nos bancos. Então, entra no Banco Mundial, entra no FMI, a transparência cria um índice de hierarquização dos países que é utilizado para agências de classificação de risco sobre a questão da corrupção. Esse índice é todo construído com base em percepção de grupos focais, de grupos de empresários, de associações. Então, quer dizer, é muito difícil discutir a cientificidade do índice feito nessas bases, feito só com base com grupos determinados e aí publica esse relatório. Esses relatórios são utilizados hoje, eles repicam para diversos até chegar nos institutos milênios, institutos menores ou aqueles cientistas políticos que aparecem por aí fazendo análise e, enfim, ninguém sabe de onde vem. Então, há uma cadeia, toda uma cadeia que se forma, claro. e, no caso dessas instituições judiciais, as iniciativas que essas agências, e aí entram, há uma expansão grande dessas agências de transparência na Europa, isso é muito forte, na União Europeia, hoje, funciona como uma forma de coagir os estados também, as chamadas autoridades independentes, porque elas fiscalizam, adquirem um poder fiscalizatório. Então, essas agências crescem também, elas crescem internacionalmente, muitos são indivíduos que vêm dessa expertise, tanto do combate internacional às drogas, quanto ao terrorismo, e até agências que atuavam nos países do leste europeu. O pessoal diz, ah, esse pessoal ficou sem ter objeto, então eles migraram para o combate à corrupção, sendo que os países onde isso tem funcionado muito, é justamente na Polônia e na Hungria, tem muitos estudos mostrando isso, como isso entra, inclusive na China, entra como uma forma de pegar sempre os adversários, sempre os movimentos de anticorrupção nos espaços diferentes, espaços nacionais, eles entram numa lógica de jogo político, nunca é aquela coisa, vamos fazer uma reestruturação do país. Então, quer dizer, isso é um ponto interessante, e justamente, claro, aqui no Brasil, para fechar o comentário, tem essa pré-construção do Ministério Público, nosso constituinte, como um fenômeno específico, esse Ministério Público, como existe no Brasil, só existe no Brasil, não existe nenhuma outra parte do mundo. Talvez lá, bom, a China vai estar a serviço do PCC, mas assim, não existe isso, não existe, não existe na América Latina, não existe, então, claro, aqui entrou pelo Ministério Público, em outros países, entrou em instituições próximas da CGU, mas aí com o controle, com limites na sua atuação. Então, o problema, o que eu tenho tentado fazer em pesquisas mais recentes, é mostrar essas conexões, evidenciar essas conexões e como isso entra nos cursos de operações, nos cursos de ação, estratégia. Mas é muito, quer dizer, vai desde uma questão geral, a anticorrupção como discurso geral, até essas questões específicas, os acordos para lavar dinheiro, os acordos de técnicas, de interrogatório, o pli-a-ver-gain, quer dizer, a relação premiada, como isso entra aqui, como isso confronta com o modelo constitucional de garantias, garantista, como ele é deslocado. Então, eu acho que o desafio é esse, é mostrar essa conexão. Obrigado. Obrigado, Fabiano, obrigado, Felipe. Vocês querem sair de causas e, obviamente, ainda não... o livro sobre as causas a gente ainda está começando, ele não está escrito, então eu vou aqui livremente dizer o que eu acho. sobre as coisas das variáveis internacionais, eu acho que não é nem surpreendente, nem trivial você conseguir identificar esse fato de que todos aqueles países ali têm ou tiveram em algum momento alguma sucessão com esses contextos em que houve um desafio ao poder americano e isso não quer dizer aquilo que a gente estava brincando que é tudo culpa do Putin. Há toda uma literatura internacional que demonstra, eu acho que o principal exemplo é o livro sobre Competitive Authoritarianism do Stephen Witzke e Lucan Way que fazem o argumento de que os países mais resistentes a observarem o completo fechamento do autoritarismo ou resistirem à autoritarização ou seja lá como é que dizia virar autoritário são os países que têm ligações mais profundas com o Ocidente e a partir dos anos 70 e 80 não antes disso porque o governo americano antes disso não estava nem aí para isso mas é a partir do momento que o governo cara que muda a política do governo americano são aqueles casos que tem uma ligação mais próxima com o Ocidente e não só os que têm ligação mas aqueles casos nos quais o que eles chamam de que o Ocidente tem leverage ou seja aqueles casos nos quais o Ocidente consegue de fato mover a política local em alguma direção são aqueles nos quais a democracia vai ser mais resistente então não é totalmente surpresa mas que sejam naqueles casos em que de fato a Rússia seja mais presente ou aqueles casos em que há um desafio da hegemonia americana que você observe esse tipo de erosão porque nesse contexto até o governo Trump pelo menos havia a ideia de que os Estados Unidos ainda tentavam de alguma maneira em alguns lugares mais em outros lugares menos mas eles tentavam ainda principalmente nas suas áreas de influência manter algum nível de competição eleitoral e garantir a sobrevivência de um regime de direito até porque tinha a ver com o projeto econômico e tudo mais que a partir do momento em que você passa a ir para lugares em que esse projeto era menos relevante ou era menos capaz de impor alguma coisa sobre a política nacional isso perde espaço e falando sobre as variáveis estruturais só falando sobre o caso brasileiro o caso brasileiro aí a coisa parece um pouco diferente eu não sou muito capaz e aqui tem um pouco a ver com o meu viés eu raramente penso que o cenário internacional tem a ver com qualquer coisa só com o preço do pãozinho esse tipo de coisa mas com a coisa da democracia normalmente o jeito que eu trabalho por várias razões eu tento pensar mais nas variáveis locais no caso brasileiro eu não consigo ver muito qual é o papel dessas variáveis internacionais para explicar o caso brasileiro o caso brasileiro me parece ser de algo que nós menos produzimos e nós menos nos levamos dessa situação e sobre as variáveis estruturais como o caso brasileiro tem a ver com a escolha da teoria da modernização enfim a minha impressão é que de fato deve ter aí uma história uma das razões pelas quais me parece que há um fechamento completo do regime brasileiro é impossível é justamente porque é um país em que os recursos políticos são relativamente distribuídos você tem uma classe média relativamente bem estabelecida de forma que o fechamento completo como você tem em outras partes do país em outras partes do mundo em que alguém pode simplesmente ir lá com os militares toma o poder fecha o congresso degola o presidente e toma o poder completamente é difícil no caso brasileiro porque os recursos políticos são mais distribuídos há resistência há recursos para as pessoas armarem resistência o que tem a ver em alguma medida com a coisa da teoria da modernização e que é por isso também que é a velha coisa do Limão e Chevorsky de que por isso que você não vê o retorno autoritário de países que são mais ricos etc então mas nessa história toda aqui me parece que isso serve para explicar só porque você não vai ver no caso brasileiro uma experiência similar à experiência venezuelana mas mais que isso aí a gente tem que estudar mais para saber o papel dessas variáveis eu vou fazer uma que é para a mesa mas que acho que é principalmente para o professor Fabiano tem uma questão atual assim na democracia brasileira que acho que tem a ver com a democracia também que é o modo como o judiciário em geral e os juízes principalmente do Supremo se transformaram em celebridades é curioso o caso como no Brasil a gente conhece esses juízes a gente sabe quem é o Barroso quem é o Gilmar Mendes e em outros países isso é raro quase ninguém sabe quem é a Corte Suprema o que acontece é uma coisa mais rara e a gente até estava conversando sobre isso com outros professores em outros momentos e é uma questão que realmente nos deixa com uma pulga atrás da orelha por que no Brasil aconteceu esse processo se isso está de alguma forma ligado com isso que o senhor falou de judicialização da política e se isso se deve talvez a uma transmissão televisiva das audiências pela criação da TV Justiça nos anos 2003 2002 ou se foi no episódio do Mensalão com o Jaquim Barbosa que também ficou conhecido do Batman brasileiro então por que aconteceu isso se tem uma ligação com o que está acontecendo com esse processo que tu falaste porque isso me intriga principalmente quando a gente faz uma comparação com outros países de como que isso funciona em outras regiões eu queria fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo porque eu fico muito curioso e eu não entendo sobre o funcionamento do congresso então eu queria saber de alguém que entende porque me parece uma coisa muito curiosa que tenha sido que esse governo ou que esse congresso tenha sido capaz de promover uma reforma como a reforma da previdência em meio ao colapso político o meu entendimento sobre a literatura internacional é de que grandes reformas como essas principalmente essas reformas em que você tem essa diferença entre interesses difusos e interesses concentrados e reformas que ainda que a reforma da presidência brasileira fosse relativamente urgente ela de fato ela só estava afetando as pessoas que vão se aposentar daqui a 30 anos etc que esse tipo de reforma elas tinham que ser lideradas por sistemas partidários fortes porque aí você consegue fazer as barganhas e os partidos tem horizontes longos suficientes para que lá nós temos que resolver porque daqui a 30 anos nós vamos estar aqui ainda então isso vai estourar no nosso corpo e no caso brasileiro foi possível passar isso agora num contexto de colapso político em que nada de estar presente então como é que o congresso consegue o que acontece para que o congresso na sua visão o que acontece para que o congresso consiga dar conta nessa situação na qual você não tem essa articulação capaz de chegar abraçar os promotores a senhorinha os professores etc e fazer uma reforma assim que a coisa consegue vem e passa nesse cenário em que as elites que estavam muito mais desarticuladas fragmentadas tem 295 partidos etc do que normalmente você observa isso acontecer vou aproveitar o gancho e vou fazer também uma aqui aliás vou complementar é curioso isso porque uma reforma dessa magnitude não se conseguiu fazer com essa magnitude quando você tinha governos estáveis tudo funcionando aí você tem uma bagunça danada em princípio o que o Gustavo coloca é interessante justamente por isso que essa bagunça pode ser aparente mas você tem uma estabilidade enorme uma coalizão que funciona muito bem sempre se debateu esse negócio e sempre fizeram reforminhas e agora você tem essa situação toda aparentemente caótica e consegue uma reforma desse tamanho e parece que vem mais inclusive no próprio sistema universitário parece que se prepara uma bomba que vai vir daqui a pouco então também isso é interessante para complementar e a outra é para o Fernando Fernando aproveitando essa deixa na melhor das hipóteses pessimistas sobre os possíveis desdobramentos do caso brasileiro eu te perguntaria se dá para você a partir dos dados que você já tem antecipar o seguinte houve casos de recuperação depois do retrocesso quer dizer há casos ou houve casos em que depois de um retrocesso tão grande ao invés de caminhar para mais retrocesso ou estagnação de uma democracia de baixa qualidade houve uma recuperação e segundo há um ponto de não retorno quer dizer há um ponto a partir do qual aparentemente se estagnará no retrocesso ou a situação vai ficar pior ainda nessa ladeira abaixo dos indicadores de democracia vou começar pelo Gustavo bom eu acho que a percepção de que no caos a reforma passou é porque na verdade a gente sempre trabalha com a ideia de que os partidos eram bem estruturados antes o presidencialismo de coalizão sempre foi isso e não está fazendo nada de diferente do que era era um caos antes era um caos por isso que as coisas andaram já funcionava da mesma maneira as filiações e as disciplinas partidárias eram parcas eu não concordo nunca concordei com a posição do Limongi e da Argelina de que as coisas funcionavam bem já desde a minha tese em 2003 havia um custo muito alto de formação da coalizão tu precisava aumentar muito a coalizão por causa da indisciplina dos partidos não bastavam otorgar dar oferecer cargos não bastava emendas não bastava isso não bastava aquilo é uma balbúrdia é uma balbúrdia lá sim tem balbúrdia é muito custoso todo esse processo eu acho que o Maia fez milagre fez milagre porque de uma certa maneira ele conseguiu e aí vem a questão que eu estou querendo colocar a forma como o Bolsonaro se relacionou com o Congresso instigou instigou o próprio Congresso a se colocar na linha porque ele entregou a peça e disse assim olha vocês são a velha política vocês têm a responsabilidade de decidir esse negócio e está dentro justamente está dentro da legislação não tem nada de novo ele dizer isso isso é que os outros presidentes não fizeram a bola está com vocês e aí se dirigiu para a população a bola está com eles o que eles vão fazer desse negócio este jogo que o Bolsonaro quebrou em relação aos antecedentes porque os antecedentes os antecessores não buscavam essa interpelação direta eles ficavam tentando articular por dentro do Congresso a articulação era partidária e era por outros caminhos o processo de emendas é fantasticamente criador de cooperação por si o regramento dele leva a cooperação então bastava essas coisas e cargos com grupos e cargos com outros grupos contratos não contratos facilitações colocar fulano beltrano em certos tipos de empresas então era uma parafernália de interesses que eram administrados pelo presidente num sentido o Bolsonaro quer se livrar desse tipo de coisa e ele fez isso ou seja na minha avaliação do momento presente o Congresso assume para si essa responsabilidade porque foi interpelado e estava diante da sociedade foi colocado diante da sociedade no seguinte sentido ou decidam ou paguem o ônus de inviabilizar o meu governo e por isso que eu digo não estão perdidos o jogo está sendo jogado de casos pensados não digo uma conspiração não digo o grande projeto que tudo se encaixa tem trancos barrancos quedas mas tem uma direção tem uma lógica dentro disso e eu julgo pelo menos que as coisas estão bem estão tão bem concatenadas que até o Morão desapareceu foram tirados os generais os militares estão quietos não se sabe o que vão fazer daqui pra frente e o jogo está sendo jogado e o governo vai se dar bem nisso sim a sociedade brasileira vai pagar o seu custo a maior parte daqui a alguns anos mas também a gente esquece o seguinte nesse debate da previdência eu acho que é um bom debate no sentido de catalisar não da capitalização não de catalisar me assustei que é eu me assustei ou seja por que que o PT não resolveu isso são 16 anos de governo fizeram umas reformas bichas no mesmo sentido que o mercado queria agora a história de novo essa josta aí nas costas do trabalhador bom essa é uma primeira questão a outra questão que a reforma em seja é que não se está se dando prestando a devida atenção para as transformações no mercado de trabalho brasileiro essas transformações no mercado de trabalho brasileiro no processo de produção o que está sendo produzido e como está sendo produzido no Brasil como está sendo acumulado o capital no Brasil são importantes para definir o grau com que a sociedade consegue se organizar e se opor ou propor coisas criar projetos a esquerda está sem projeto porque ela se distanciou deste mundo e este mundo atualmente é muito fragmentado ele por si só ele é fragmentado ele está olhando para outras questões está imbuído de uma perspectiva de trabalho muito voltada para o individual para o sujeito que se para o empreendedor da sua própria carreira mesmo as empresas que tentam introduzir métodos modernos de funcionamento eles estão voltados para um sujeito que é empreendedor da sua vida e isso é uma modificação do próprio processo de trabalho não tem mais o trabalhador que quer um emprego com carteira assinada e com estabilidade isso está desaparecendo por quê? porque a sociedade já vive isso essa precariedade do trabalho já é vivida então quando vem uma reforma trabalhista ninguém resiste quando vem uma reforma previdenciária ninguém resiste porque aconteceu alguma coisa nessa sociedade que não está se dando conta e que altera a sua forma de expressão política então são questões que eu coloco no sentido de que bom exige investigação exige pesquisa exige avançar então mais ou menos eu vou para eles eu vou deixar outra pergunta para eles que eu não me sinto essa questão das celebridades bom são celebridades dado o pequeno número de atores no CSF e o tamanho das demandas que chegam é quase normal digamos uma sociedade de espetáculo isso já é velho é a questão da sociedade de espetáculo tudo se transforma em show então e aí o cálculo também desses atores passa muito por isso certos atores alguns outros não não bola para isso pessoas como o Marco Aurélio por incrível que pareça eu nunca pensei que eu fosse dizer isso Marco Aurélio do STF é um sujeito que se colocou a parte desse tipo de questão quem diria então eu acho que os outros são mais preparados para essa questão para mim é jogada política fazem parte como atores e bom o processo de judicialização caminhou para um eu tenho opiniões pessoais e não dizem respeito a pesquisa essa houve um passo adiante talvez o Fabiano saiba dizer melhor dessa corrente hoje eu passo adiante saímos da judicialização a judicialização é coisa do passado partimos para o protagonismo dos juízes e foi feito pelo Barbosa o Barbosa que iniciou toda essa lambança na minha parca percepção sobre coisas que eu não conheço foi o Barbosa o Barbosa que iniciou esse negócio porque ele conseguiu justamente representar certo tipo de aspiração de setores da sociedade sobre o móvel da corrupção então a corrupção nos assombra nos assombrou no período getulista nos assombrou no período do Collor e vem nos assombrar agora é um problema esse negócio da corrupção não apenas por ela existir mas pelo que ela pode causar como um instrumento de disputa política essa questão das celebridades é interessante de vários aspectos tem essa parte do espetáculo até a criação da TV Justiça tem alguns trabalhos que mostram alguma relação nas mudanças na forma de apresentação dos votos até no acirramento de embates que antes eram tenderiam a ser mais frios no âmbito do plenário do STF tem esse viés e tem um viés também que tem a ver com as próprias lógicas das operações anti-corrupção e que aí pega a polícia também porque até vai sair uma tese agora vai ser defendida no final do mês sobre o jornalismo de investigação mas é essa ideia de que o jornalismo o escândalo jornalístico o escândalo de corrupção ele é certificado não só num fato jornalístico numa verdade jornalística mas também numa verdade judiciária ou seja o jornalismo ele se faz ele legitima essa produção do escândalo não certifica isso na forma do direito então quer dizer é fazer o juiz falar o delegado todo dia tem um delegado falando sobre um problema então isso também se misclui com essa parte que aí seria uma discussão à parte que é essa a produção do escândalo onde entra o jornalismo então isso aí com certeza teve esses dois fatores uma influência muito grande para fazer com que esses ministros muitos passassem a dar declarações passassem a falar e aí entrar num jogo que transcende muito aquela ideia que é que está até no código lá esqueci o código de ético da magistratura que é o dever de reserva isso existe objetivamente então quer dizer fazia parte de uma deontologia e tal e tem vários dezenas e dezenas de livros sobre isso bom então esse é um ponto o outro ponto interessante também que mereceria uma análise é um trabalho a fazer ainda são as candidaturas de juízes que também aumentaram que você tinha lá a Denise Frossar aquela que perseguiu os bicheiros no Rio depois tinha uma outra aqui depois o Flávio Dino o Vitson depois o Vitson no Rio então candidaturas com destaque não é só geralmente o delegado ali vai o Bretas está na fila e o próprio Sérgio Moro que bom o caso do Moro já era mais fácil de prever porque isso em outra proporção em outros casos aconteceu bastante lá na operação mãos limpras na Itália onde também diversos dos indivíduos que eram juízes de investigação eles se lançaram no espaço político aí tem guardar as reservas que ali também foi uma operação onde a esquerda italiana investiu muito bom é outro ponto mas então isso aí também é interessante verificar essas candidaturas esses indivíduos que começaram a acumular capital político a partir da sua condição de juiz tem uma deputada lá que até bota deputada juíza então isso também é um fenômeno que se ampliou esse fenômeno da migração aconteceu também em outros casos então isso também se transfere para os juízes de instância inferior que começaram a aparecer mais com mais destaque se joga esse ponto então claro isso é um indicador de uma obviamente de uma maior visibilidade o maior crédito político que esses agentes vão ter no espaço poderia contrastar por exemplo com o caso colombiano onde sequer os dados não existe dado público do juiz por conta de todos os processos lá criaram a figura do juiz sem rosto os procuradores então esse é o caso na América Latina mais contrastante na Colômbia por causa do combate às drogas então existem outros modelos ou até o Chile também que é um pouco próximo desse modelo como são judiciários muito alto centrados fechados que não entram no jogo político diretamente então existem modelos muito diferentes do caso do Brasil agora o grande problema é esse esses indivíduos eles adquirem essa condição mas eles não passam pelos circuitos de legitimação eleitoral como o caso do modelo americano que é misto tem juízes que são eleitos ou que estão lá precisam responder muito mais isso que eu acho que é o ponto muito central tem categorias que são indivíduos que estão lá numa posição que é com um grande capital político mas que estão fora de um circuito de responder por isso e que hoje rompem todos esses códigos deontológicos se manifestam política agem então isso realmente é um fenômeno mais poder se dizer um pouco mais recente porque isso ficava por exemplo na década de 90 principalmente início da década de 2000 mais restrito aos tribunais superiores então tinha essa figura do juiz de primeira instância segundo já porque isso também aí tem que tem que entrar um pouco bom colocando isso numa análise mais geral havia sempre o indivíduo que ia recrutar para o STF ele era digamos assim o final de carreira de um ex-ministro da justiça de alguém que tinha prestado muito serviço para o então algumas análises até traziam bom há uma tendência a maior profissionalização nas indicações e tal então isso agora se mostra também um pouco um efeito contrário esse é o problema também das vezes a gente pensar em um aspecto evolucional do regime em direção a uma a um modelo quer dizer é uma oscilação é o que está acontecendo em termos de recrutamento agora está mostrando também uma maior ligação com esse com o espaço político bom eu vou pedir desculpa para o Carol eu não vou falar sobre o STF ainda mais gravando eu não sei nada sobre isso então essa aí eu vou passar houve casos de recuperação não na experiência democrática não há casos de recuperação ou você quebra ou você continua de baixa qualidade não há casos de recuperação a partir desses dados eu acho que dois casos que são parecidos com o caso brasileiro mas aí a gente tem que discutir isso qualitativamente porque eu não tenho uma discussão um pouco mais quantitativa a partir deles semelhante a essa que são um é o caso da Itália com a experiência das mãos limpas e aquele que é na verdade o que eu acho o caso cujo paralelo com o brasileiro é mais interessante que é o caso do americano sob o período do progressivismo que é ou seja o caso americano no começo do século XX no começo do século XX é um movimento dos Estados Unidos é um movimento do progressivismo que era era a Lava Jato falando inglês ou seja era ali um processo de limpar as máquinas partidárias de excluir os partidos da dinâmica política que eles eram identificados imediatamente com a corrupção eles eram extremamente corruptos não era ali uma fantasia daquele movimento americano os partidos americanos eram os partidos das grandes máquinas de migrantes eram extremamente corruptos e aí você tem um movimento chamado movimento do progressivismo que tenta então limpar a política americana por dentro eles lançam candidatos e vão perseguir os políticos vão perseguir os partidários vão fazer uma série de mudanças por exemplo eles vão remover do papelzinho que você vota o nome do partido para que as pessoas não votassem no partido votassem em pessoas que é uma história que a gente ouve eles removem o nome dos partidos da cédula eleitoral então eles vão fazer uma série de medidas que vai levar ali a uma desorganização da política principalmente no nível local e que de fato limpa em alguma medida a política americana ela ajuda a política americana a se tornar menos corrupta naqueles primeiros 30 anos mas que de fato só vai levar a uma reorganização da política americana 20 anos depois independente do progressivismo ou seja a única coisa que vai reorganizar a política americana é a crise de 1929 e o New Deal que é separar é outra coisa o que o progressivismo faz é vir ele limpa o terreno e aí fica uma confusão por uns 20 anos até que alguma outra coisa vem e ocupa o lugar então seria possível imaginar eu acho que esse é um paralelo interessante para pensar o caso brasileiro que talvez ao não quebrar o Brasil se aproxime desse tipo de experiência em que você tem ali pode ser que você tenha um desarranjo da política e aí a coisa que vem depois ela é independente do desarranjo da coisa que gerou o desarranjo da política alguma outra coisa pode gerar um rearranjo mas a experiência internacional mostra que ele não é um rearranjo que vai acontecer em 2020 ele vai acontecer então a destruição criativa do Barroso é de longo prazo é uma coisa sim que vai demorar a gente está ansioso é de longo prazo como vocês vão demorar agora 50 anos para aposentar quando a gente não vamos não vamos aposentar quando eu voltar aqui aí talvez a coisa tenha que consertar de novo talvez não vai obrigado bom avançamos um pouco no horário até porque tem o horário aí para gravação vou encerrar agradecendo imensamente os participantes aqui achei que foi um debate excelente espero que todos tenham gostado também agradecendo então normalmente o Gustavo o Fabiano e também o Fernando em especial o Fernando que veio de tão longe não só para isso mas acabou nos dando prazer aqui de conhecer os desenvolvimentos das pesquisas que ele anda fazendo agora acho que isso aí vai sair daqui a pouco também que é bastante interessante do ponto de vista comparado e agradeço então os agradecimentos finais agradecimento aqui ao programa de pós-graduação na pessoa do nosso coordenador o Fabiano pelo apoio também o IFCH que também deu bastante apoio para a gente é o pessoal do SEAD que está fazendo a gravação e que depois vai ficar disponível online na gravação dessa mesa em breve vamos fazer outras mesas teremos em breve uma colega da Argentina que vai estar aqui acho que a partir de setembro vamos fazer uma discussão sobre a Argentina comparando outras coisas e enfim vamos informá-los a respeito desses próximos eventos muito obrigado obrigado a todos até a próxima tchau 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 tchau